Música Música Abra o coração e o meu jardim da vida Escrevou, morreu No pé que brotou, Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Escrevou, morreu No pé que brotou, Maria Em Margarida nasceu Música E você está tão feliz Não desfaça Já que você está tão feliz Faz a pressa Cai no samba Extrapassa Já que você está tão feliz Dá um grito Solta um ritmo Não desfaça Já que você está tão feliz Faz a pressa Cai no samba Extrapassa Já que você está tão feliz Música 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 Música